A situação é o seguinte, uma criança, nós não temos no momento um cirurgião pediátrico. Nós precisamos, para poder fazer essa cirurgia, que a UFU realmente nos atenda, que é a nossa referência técnica. A referência para esse tipo de paciente fica na UFU. Eu já entrei em contato com a Santa Casa, com a possibilidade de se fazer o procedimento aqui mesmo em Araguari. Porque antigamente nós tínhamos uma pediatra que fazia isso. Eu estou entrando em contato com ela, tentando ver se ela pode voltar a atender para nós, mas até o momento eu não consegui. O que eu pedi, vocês sabem que a UFU estava em greve e estava com uma operação muito difícil lá. Então, eu espero que agora, eu acredito que a greve tenha acabado, que a gente vá conseguir ter novas vagas. E aí, o caso dele, como já está aguardando, eu acredito que ele seja atendido brevemente. Na realidade, Magrão, não é má vontade do município nem dos dois prestadores. Porque hoje eu tenho só dois prestadores SUS, que é a Santa Casa e o Hospital Santo Antônio. Nós não temos conseguido fazer os procedimentos de pediatria. Tem sido realmente muito difícil. Exato.